É muito natural na nossa vida sentimos a necessidade de sermos cada vez melhores, seja nos relacionamentos, amizades, no trabalho ou na vida de estudos. Mas essa ideia de gastar energia pensando sobre a arte de ser bom parece inusitada e até mesmo enigmática. Por isso, nós, aqui do Super Leituras, elaboramos uma lista com 10 virtudes que pensamos ser as mais importantes do que nunca nos tempos modernos. Coloque depois, por favor, lá nos comentários, qual delas você mais gostou. Isso é muito importante para continuarmos a produzir esses vídeos. Vamos lá, primeira virtude, resiliência. Essa é a arte de continuar caminhando mesmo quando as coisas parecem sombrias. É o famoso nadando contra a maré. É a capacidade de aceitar as contrariedades do dia a dia com serenidade, superar obstáculos, resistir às pressões e também não sofrer por antecipação. Segunda virtude, empatia. É a capacidade de conectar-se com os sofrimentos e experiências de outra pessoa. É sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Trata-se de deixar o próprio ego como centro do universo e fazer o outro se sentir importante. É o exercício de identificar tantos sentimentos e emoções da outra pessoa e solidarizar-se com eles. Terceira virtude, paciência. Nós perdemos a calma porque acreditamos que tudo deveria estar perfeito e girasse em torno de nós. O homem conseguiu facinhas incríveis, como chegar na lua, mas estamos cada vez menos capazes de lidar com as coisas que insistem em dar errado, como o trânsito, governo, colegas de trabalho, parceiros de relacionamento. Deveríamos nos tornar mais calmos e indulgentes e sermos mais realistas, mais tolerantes às frustrações cotidianas. Sacrifício Por natureza, buscamos nossa própria vantagem e queremos tudo para ontem, mas ao mesmo tempo, percebemos também que temos essa miraculosa habilidade de renunciar às nossas próprias satisfações em nome de outrem ou de alguma coisa. Jamais poderemos constituir uma família, amar o outro ou salvar o planeta, se não mantivermos a arte do sacrifício, que é saber esperar, não sendo imediatista, controlando os nossos impulsos e emoções. Polidez Polidez tem má reputação. Frequentemente assumimos que trata-se de sermos falso ou visto como ruim, por oposição ao realmente o que nós somos, que é visto como bom. Contudo, dada a forma como realmente somos no âmago, deveríamos poupar os outros de muita exposição do nosso próprio si mais profundo. Precisamos aprender boas maneiras, que não são más. Elas são regras internas necessárias à civilização. Polidez tem forte conexão com a tolerância, com a capacidade de conviver com as pessoas, com quem necessariamente iremos concordar ou não, ao mesmo tempo, não seremos capazes de evitar. Humor Observar o lado engraçado das situações e até rir de nós mesmos é sinal de sabedoria, porque mostra que podemos dar um toque benevolente à lacuna entre o que queremos que aconteça e o que a vida pode realmente proporcionar. Como a raiva, o humor surge da decepção, mas é uma decepção adequadamente canalizada. E é uma das melhores coisas que podemos fazer com as nossas decepções. Nossa vida é como uva. Podemos fazer vinho ou vinagre. É você que escolhe o doce ou azedo. Autoconsciência Conhecer a si mesmo é tentar não culpar os outros por nossos próprios problemas e estados de espírito. Ter a percepção de diferenciar o que está ocorrendo dentro de nós mesmos e o que de fato pertence ao mundo é ter a humildade de aceitar-se, sabendo reconhecer nossas capacidades para potencializá-las e as nossas fraquezas para equalizá-las. Perdão Lição ensinada por Jesus há mais de dois mil anos atrás, hoje é comprovada pela ciência que faz bem a saúde da alma e do corpo. Perdão é reconhecimento de que o convívio será sempre temperado pelas falhas, nossas e do outro. Portanto, perdoar o outro é dar a chance a si mesmo. Esperança A forma como o mundo está, até agora, é somente uma pálida sombra do que lhe poderia ser um dia. Estamos apenas no início da história. À medida que você cresce, desesperar se torna-se muito mais fácil, é quase um reflexo, enquanto que na adolescência ainda era legal e aventuroso. Esperança não é um otimismo superficial, nem um pessimismo profundo, mas uma convicção de que algo do futuro já está nos pertencendo. Convicção Os maiores projetos e esquemas morrem pelo simples motivo de que não ousamos. Convicção não é arrogância. Ela baseia-se na constante consciência de quão curta a vida é e quão pouco nos perdemos, de fato, por arriscar tudo. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, medite em cada virtude e procura absorver até que ela se torne algo natural em você. Verás como você a cada dia se tornará uma pessoa melhor. Siga a gente lá nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Sugestões de temas lá nos nossos comentários. Um grande abraço e até breve. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti